Bom, rapaziada, o que que acontece? Quando eu peguei essa faca, ela veio assim, tá ligado? Eu não sei se ela é, tipo, algum farinho de ice ou tem alguma valorização por isso, mano. Eu vou ficar com essa faca por um tempo e vou deixar ela por aí, porque... Pô, ela é muito bonita, né, mano? E é gostoso jogar com ela, a primeira partida que a gente foi jogar com ela. Vambora, mano. Peguei, já peguei, eu tô com a bala, mano. Ui! Caraca, mano, o que é isso? O que é isso? É a... Ai! Bora, 5kzinha no primeiro half, mano. Tô morto, tem mais. Vou ficar marcando dentro do bom, mano, tô sem vida. Que... Ai, tapete, 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 tapete. Caiu já, caiu já, caiu já. Caraca, eu ainda dei sorte, mano. Que isso, velho? Pô, essa faca aqui é muito gostosa de jogar aí, velho, sério. Vou lançar tapete, brincadeira. Que isso, velho? Capete, tapete. Tem mais. Tem mais. Que isso? Já acabou, velho! Nem vi os caras morrendo, mano. Olha uma serpente de fogo, hein? Pegar uma casinha dessa pra nós, hein, rapaziada? Pega! Tem meio. Ah, 12 tapetes, meu Deus do céu! Não! Não! Tá indo pro ar, tá indo pro ar. Acelera, acelera. Meu Deus! Esse jogo não tá brincadeira! Ah! Ah! Ah, no! 2, 3... Tá indo pro ar, tá indo pro... ...counter-strike 2? Deixa eu mostrar pra você onde pegar essa coisa. Ah, o que? Ah, tá indo pro ar. Ah, obrigado, cara! Eu te dão... ...1. Tenha divertido esperando o próximo, loser! Aler! Keydrop into the new game with new skins. Tapete xuxa, tapete xuxa. Mais um tamanho xuxa. Tá escondido aí. É, casinha. É, casinha. Caso no catapete. Cara, marca NIP. Cê é burro, cara. Caraca, tá segurado, merda. Olha, olha... Não, olha esse verde, véi. Foi lá. Bota a NIP aí, time. Agora. Deixa eu olhar a NIP aqui pra mim. Aí... Vai lá. Cê tá carente, cara? Joga seu jogo aí, irmão. Tapete em um. Mano, tem lá na caverna. Boa! Mais um tapete. Campanaro, campanaro, campanaro agora. Beleza. Meio, meio, meio. Vindo pra... É os dois, é os dois. Já tapetei. Tapete, tapete outro mundo. Hum, tava servido. Eu quero jogar o jogo de boa, mano. Só que esse cara é muito retardado. Au! Tem meio. Vambora, vambora. Tamo maluco. Esse jogo tá gostoso de jogar, velho. Tá aqui. Vamos pincelar a banana. Dois, 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 dois Embaitando, cara Aí, você brinca demais Ah, eu sei que é o ricão Tá vendo como é que é? É isso que eu queria pegar, rapaziada Ai Mais um, mais um, mais um Tá dando de beitar, cara Boa Boa, mano Não, tá beitando, viado Trava não, trava não, viado Fui mal formou Tá, debulho, você quer outro cara Tá, tá feito aí, beitando Tamo dentro da A, rapaziada Traz o C4 Ai, ai E morreu pra mim ainda Você é louco, rapazes O jogo tá se tornando um pouco mais difícil Pra não ficar esperto Pra não ficar esperto é... Onde os caras? Mais um, mais um, mais um Hum, não sabia Um, como é? 1 na B, eu tenho 1 na B só, 1 é A, snip 1 na B, essa diferença 1 na B Viper Já está 2A 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 4A 5A 6A 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 7A 7A 8A 7A 8A 7A 8A 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 9A Os terroristas ganham.